Um estádio lotado e com três minutos de atraso o juiz apitou. Começou o jogo. Nesse lance, aos 12 minutos do primeiro tempo, Shailon recebe sozinho na ponta esquerda, cruza fechado, mas a defesa do Guarani faz o corte. Nesse lance, Gustavo Tubarão toca para Gustavo Coutinho. O atacante gira e chuta travado na defesa bugrina. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Iago Teles acaba pisando em Matheus Salles e recebe cartão vermelho. Aqui, Gustavo Coutinho recebe sozinho dentro da área, gira e bate, mas Pegorari defende. Alex do Atlético e João Victor do Guarani protagonizaram uma expulsão dupla no jogo. O atacante do Guarani tentou impedir a cobrança de lateral e os jogadores trocaram empurrões. Agora, com 10 contra 9, o Dragão tem mais chances de abrir o placar. Aqui, Matheus Salles recebe cruzamento dentro da área, chuta desequilibrado e a bola passa muito perto da trave. Aos 50 minutos, no final do primeiro tempo, Shailon passa pelo alto para Gustavo Coutinho na área. O atacante chuta, mas Pegorari defende. Com apenas uma alteração, saída de Lucas e entrada de Dodô no Atlético, os times entram em campo. Começa o segundo tempo. A alteração faz grande diferença. Aos 5 minutos do segundo tempo, Shailon cobra escanteio do lado esquerdo, Baralhas desvia para trás e o meio campo Dodô marca de cabeça. Atlético 1, Guarani 0. Dois minutos depois, nesse lance, Dodô recebe pela ponta esquerda, faz cruzamento e a bola encontra Gustavo Coutinho livre. O artilheiro cabeceia e manda a bola direto para o gol. Gustavo Coutinho é o artilheiro isolado na Série B nesse momento. Atlético 2, Guarani 0. A partir dos 18 minutos do segundo tempo, o Guarani finalmente consegue ficar com uma bola e diminui o ritmo do jogo. Mas essa realidade não durou muito. Nesse lance, Tubarão cruza da ponta direita e Peixoto sozinho se joga na bola e faz o gol. Placar ampliado para o Atlético, 3 a 0. Depois de perder para o Mirassol, o Atlético Goianiense caiu para a quinta posição e saiu do G4. Mas com a vitória de hoje, o time conseguiu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas essa conquista só foi possível porque o Vila Nova perdeu para o ABC. O Atlético não dependia apenas de si. Foi difícil. A gente tinha tudo na mão, mas nós conseguimos conquistar tudo. Nossa, muito bom. É uma emoção muito grande. O presidente do Atlético comemorou a vitória e agradeceu aos mais de 12 mil torcedores que lotaram no estádio Antônio Ascioli. Quero agradecer a torcida do Atlético que carregou no colo a nossa equipe e principalmente a todos os jogadores que foram muito profissionais. Honrar a camisa e mostrar que são jogadores vencedores de verdade.